Olha o Londrina buscando o primeiro ataque do segundo tempo, bola invertida com o Caprini lá do lado esquerdo. Marcação do Léo Matos em cima dele. Caprini, cruzamento! Gol do Londrina! O Caprini domina essa bola lá do outro lado. O Léo Matos tá na marcação. Olha, depois eu quero ouvir do Caprini, hein? Eu acho que ele cruzou, Lédio, não sei não. O Lucão tentou chegar nela, tá lá no fundo. 3x0, Londrina, Lédio! Eu acho que ele tentou bater, sabia, né? Mas eu não tenho tanta convicção.